Hello, guys! How are you today? Como que vocês estão? Eu estou muito bem e espero que vocês estejam muito bem também. Tô morrendo de saudade de vocês, inclusive. Muitas, muitas, muitas. Hoje nós vamos começar a nossa segunda unidade do nosso livro, o segundo bimestre. Então, open your books on page 18. Abra o livro de vocês na página 18. Nós vamos começar falando sobre o que nós somos por dentro. Onde é inside? O que nós somos por dentro? O nosso lado interior. A gente estava estudando antes como escrever características físicas, cabelo, roupa, tudo o que é por fora. Dessa vez nós vamos aprender como falar da nossa personalidade, característica interna. Vamos lá, então. Começando aqui. A nossa página aqui, né? Nós temos aqui como se fosse uma ultrassonografia, digamos assim. Não sei que tipo de coisa é isso, uma tomografia, talvez. Que mostra aqui algumas pessoas por dentro, né? E aí, nós vamos responder aqui essas perguntinhas. O que beleza interior significa pra vocês? O que é beleza interior pra vocês? Bom, pra mim, é aquela pessoa que tem bons valores, boas características, que ela se apresenta de uma forma legal pra gente. Então, isso significa uma beleza interior pra mim, pelo menos. E pra vocês, o que significa? Number two. Você concorda com o ditado popular que diz Quem vê cara, não vê coração? E aí, o que vocês acham desse ditado? Vocês concordam com ele? Quem vê cara, não vê coração. Ou seja, eu vejo o seu exterior, então o seu interior, pra mim, não importa, porque eu não vejo. Number three. Como a sua personalidade se reflete na sua aparência? Como que a personalidade que você tem, que você adota como sua, como que ela reflete no que você é por fora, na sua aparência física? Por exemplo, uma pessoa que é muito alegre, ela tem a personalidade de ser uma pessoa alegre, ela reflete isso com um sorriso, né? Por exemplo, sempre está sorrindo pras pessoas. Como que a personalidade de vocês reflete na aparência de vocês? Depois, como eu disse pra vocês, como a gente aprendeu sobre descrever coisas exteriores, dessa vez nós vamos falar de como nós somos por dentro. E aí, aqui na sessão Check It Out, nós vamos começar estudando o Be Like and Look Like. Então, são duas formas aqui, legais, que vocês vão aprender pra descrever pessoas, tá? Vamos acompanhar aqui comigo primeiro. Aqui. Não, esse não é o outro. Esse. Vamos lá, pessoal. Look Like. O Look Like nós usamos pra descrever de aparência física. Sempre que você for descrever aparência física, você vai usar o Look Like. Isso geralmente vem em pergunta. Quando você quer perguntar como que essa pessoa é de aparência física, você usa o Look Like. Como foi o exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui. What does Alex look like? Como que o Alex é de aparência? Como ele se parece? Aí eu tenho a resposta. He's tall, dark and handsome. Ele é alto, escuro, bonito. And he dresses well. Ele se veste bem. He's a big guy. Ele é um cara grande. He looks like a rugby man. Ele parece um jogador de rugby. Então, percebam aqui. Perguntei com o Look Like. Sempre vou responder de aparência física. Teacher, mas por que eu usei esse does aqui? Porque é simples. Primeiro porque você está fazendo uma pergunta no presente. Como que essa pessoa se parece? É uma pergunta no presente. E perguntas no presente, a gente usa do ou does. Como Alex é terceira pessoa, nós usamos does aqui, certo? Aqui na resposta, o Look está com um S pelo mesmo motivo. Porque ele é a terceira pessoa. He looks like. Aqui, o Look fica como um verbo. Então, ele precisa ganhar um S. Certo? Aí, eu também tenho um outro tipo de pergunta. Aqui, eu perguntei como que ele é de aparência. E aqui, a segunda pergunta, eu usei o Who para perguntar com quem ele se parece. Com quem que o Alex se parece? Who does Alex look like? Aí, a resposta está aqui. He looks like his father, really. But in some ways, he also looks like George Clooney. Ele se parece muito com o pai, mas em alguns momentos, né? Ele também se parece com o George Clooney, que é um ator. Então, se eu usar o What, eu estou perguntando como ele é. Como ele é de aparência física. Se eu perguntar com o Who, que é esse aqui, eu estou perguntando com quem que ele se parece. E agora, tem o uso do Be Like. Pessoal, vocês não vão escrever Be Like. Vocês vão usar o verbo To Be no lugar do Be. O verbo To Be é Am Easy Are. Assim como está aqui na pergunta. O Be Like, né? O verbo To Be com Like, é para a gente fazer pergunta para quando você quer saber da característica da pessoa, de personalidade. Tá? Então, Be Like é coisa por dentro. Look Like é quando é de fora. É aparência física. Vamos a um exemplo aqui do Like, Be Like. What is Alex like? Como que o Alex é de personalidade? He is nice and friendly. He has a good sense of humor. And is always willing to help. A great friend to have. Então, ele é um menino, ele é um cara amigável. Ele é legal, amigável. Ele tem um bom senso de humor. Tá sempre ali pronto para ajudar. E é um bom amigo para ter. Então, essas foram as características de personalidade. Se eu perguntar, por exemplo, para alguém aí que está me assistindo, Sofia. Sofia, what does, what do you look like? Eu estou perguntando para a Sofia agora como que ela se parece. Por que que eu não perguntei does? Eu perguntei com do, porque eu estou perguntando diretamente para ela. What do you look like? A Sofia vai me responder como que ela é de característica física. I am... Eu sou desse jeito. Agora, se eu perguntar, por exemplo, para... Sei lá. Pode ser para Isabela, por exemplo. Isabela, what are you like? Como que você é, are you like? De personalidade. I am... Eu sou... E aí você vai dar suas características de personalidade. Tá? Percebam. Quando eu uso are, am ou is, eu sempre vou estar falando de personalidade. Característica de personalidade. Quando eu uso does com o look like, ou do com o look like, eu sempre vou estar perguntando de aparência física. Right? E aí, voltando aqui no nosso book, na page 19, página 19. Which characteristics do you associate with these occupations? Meet them and discuss with your classmates. Então, a gente tem aqui algumas profissões. Doctor, architect, tattoo artist, teacher, business person and actor. Nós temos aqui algumas profissões, algumas occupations. E nós temos aqui algumas características de personalidade. Qual característica dessas vocês encaixariam para cada uma dessas profissões? Por exemplo, o doctor. Vocês encaixariam em creative, criativo. Funny, engraçado. Talkative, falante. Organized, organizado. Serious, sério. Shy, tímido. Qual que vocês encaixariam, qual profissão vocês encaixariam em cada um desses aqui? Vocês vão colocar aí para mim. Depois, a number two. What do these people look like? Como que essas pessoas são? Então, aqui, look like. Look like, de aparência física. Como que essas pessoas são de aparência física? What are they like? Como que eles são de personalidade? Try to describe their looks and personalities based on the photos. Então, vocês aqui nessa atividade vão descrever cada uma dessas pessoas aqui. Com aparência, que vocês já aprenderam a escrever. E o que vocês acham que essa... Qual é a personalidade, olhando para a foto, que essas pessoas têm que vocês acham? Vocês vão escrever também aqui. Por exemplo, vamos descrever esse Scott Campbell. Ele é tall, parece, né? Ele tem um cabelo curto e escuro. Short, dark hair. Né? É as únicas coisas que dá para a gente descrever. Ele parece um cara sério. Então, a gente vai colocar lá. Serious. Ele parece, pelo avestimento, um cara organizado. Então, a gente vai colocar organized. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão descrever a aparência. E depois vocês vão descrever o que vocês acham que eles têm de personalidade apenas olhando as fotos. Certo? Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão para a number three. Now, look back at the pictures in active two and guess what their occupations are or were. Remember, don't judge a book by discover. Então, a gente vai olhar aqui as figuras da número dois e tentar adivinhar quais são os trabalhos que eles têm ou tiveram. E aqui está falando, ó. Don't judge a book by discover. Não julgue o livro pela capa. Ou seja, tem pegadinha aqui para a gente, né? Então, o Scott Campbell, vocês acham que ele é ou foi um médico, um doutor, um arquiteto, um artista de tatuagem, né? Um tatuador, um professor ou um homem de negócios? Olhando para ele aqui, nessa imagem, o que vocês acham que ele foi? Vocês vão colocar aqui para mim. Depois o Marcelo Galega, depois Elke Maravilha, Falcão e Pat Adams. Ok? Essas são as atividades que vocês vão fazer. Page 18 e 19, páginas 18 e 19. E na próxima aula a gente continua, ok? See you!